Fala galera, tudo bom com vocês? Aqui é Paulo do canal PoiFocus e mais um vídeo no canal falando agora do Ministério Público e ontem foi o último dia para você pedir isenção, só que não deu para eu fazer o vídeo, fiquei enrolado, muita coisa para fazer mas eu estou fazendo um vídeo aqui só para deixar no canal que ontem foi o último dia para quem queria pedir a isenção mas antes de começar esse vídeo, você já sabe, se você não é inscrito, se inscreva, se você já é, deixa o like ou deslike compartilha esse vídeo, toca a sanetinha e se está valendo todo o meu esforço e você quer ajudar o canal dê um valeu aí, ou você pode fazer uma contribuição pixel de 1 real que está na descrição desse vídeo ou se você não pode fazer nenhuma coisa neutra, dê seu like, assista as propagandas, não pule as propagandas que você ajuda esse humilde youtuber, concurseiro, professor a continuar aqui na plataforma fazendo mais e mais vídeos como eu estou tentando fazer todos os dias, tá? bom, olha só, ontem nós tínhamos que fazer, olha, quem for fazer MIP, o último dia para pedir isenção que foi ontem tem que enviar o anexo por escrito, além da cópia dos documentos pessoais e a folha resumo atualizada do NIS então era esse tipo de documento que era para ter feito só que eu não sei fazer isso, muitas pessoas me pediram informações aí eu infelizmente fiquei dizendo, olha, essa parte eu não detive no edital você tem que dar lida no edital lá e eu fiquei muito triste comigo porque é tanta coisa que eu quero fazer mas não dá, é humanamente possível dar conta de tantas coisas, não é mesmo? mas enfim, eu estou registrando aqui no canal essa questão da isenção que foi ontem espero que você tenha conseguido a sua isenção já que cada realzinho que a gente economiza já faz uma diferença muito grande, né? por exemplo, o concurso da PC do Alagoas, 400 pau a inscrição infelizmente eu perdi porque é no dia da prova da PC de Roraima que eu já estou inscrito, paguei passagem e tudo e também no mesmo dia da prova daqui do MP, né? que infelizmente eu também não vou poder fazer bom, feita a informação da isenção que foi ontem espero que você tenha conseguido as informações do canal eu estou aproveitando para dizer gente, já tenho umas 4 redações para serem corrigidas ainda hoje você que mandou a redação para mim eu vou colocar na minha nuvem um modelino de redação porque tem gente que está mandando a redação para mim em folha de papel e não está seguindo as regras de uma boa redação eu estou mandando as pessoas refazerem a redação no papel que eu estou mandando para ficar bonitinho, para eu poder analisar como um todo como uma redação valendo, tá certo? e eu vou começar a fazer, gente as lives do canal aqui primeiro eu vou fazer as lives de introdutórias vídeos prontos e depois eu vou querer saber das lives, tá? se você quer fazer lives do MIP comigo eu só quero saber qual o melhor horário para você eu vou dizer o meu horário de 10 horas à meia-noite de meia-noite até 1 hora, 2 mas ela vai ficar gravada mas eu queria saber qual o melhor horário para vocês aí que estão me assistindo e tal para eu poder fazer um horário que dê mais audiência, tá? mas eu sei que você vai ver depois mas eu gostaria de ter uma audiência de pelo menos, sei lá, umas 5, 10 pessoas geralmente as minhas lives dão entre 15 a 40 pessoas esse é o número das minhas lives mas eu queria encontrar um horário que todo mundo possa estar lá assistindo, tá bom? para fazer essa interação com vocês então se você puder dizer aqui mais ou menos que horas você pode assistir as minhas lives seria interessante mas eu vou tentar fazer isso também eu tenho que mudar culturalmente comigo que eu estou estudando mas eu preciso ajudar vocês porque isso não é uma coisa ao léu me ajuda também gosto de estar estudando me esforçando superando meus limites para poder fazer vídeo aqui no canal que é de suma importância, tá? principalmente o Ministério Público para auxiliar e também vou fazer uns vídeos para os analistas já estou conversando com uma galera do direito os colegas do direito eu sei que é difícil abraçar essa galera porque eles não precisam na verdade não é de ajuda eles já sabem a questão deles é outra a questão deles é planejamento organização fazer mais exercício é isso que eu quero fazer aqui no canal vou tentar implementar isso com máxima urgência porque o tempo está correndo hoje já é 26 o digital saiu dia 3 então já tem um bom tempo de publicação de digital espero que vocês tenham evoluindo e eu quero também ajudar a galera que não tem condições de pagar um cursinho está meio perdida e eu não posso me furtar disso me ausentar não posso de maneira nenhuma tá certo galerinha então tá aí eu vou fazer as correções das redações ainda hoje aí vocês vão verificando não esqueçam de acessar a nuvem que eu deixo aqui no meu canal os links dos grupos também vou criar outro porque já estão lotando enfim é isso obrigado por tudo sucesso para vocês estudem qualquer dúvida mandem perguntas zap para mim se eu não responder insiste porque é muita mensagem e às vezes eu tenho que parar 24 horas para poder responder todas mas eu faço o meu esforço tá bom então é isso meu nome é Paulo canal Pó é Foco se você ainda é inscrito se inscreva se você já é deixa o like ou deslike compartilha esse vídeo toca a sinetinha tamo junto e até o próximo vídeo tchau tchau